Fala, Zurkinianas, Zurkinianas, tudo beleza? Com vocês bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuckGP Play E no vídeo de hoje, galera, a gente tá aí com mais um vídeo Dessa vez, estamos aí com Dragon Ball Awakening, tá galera? Eu instalei aqui, comecei a jogar, fiz o tutorial, fiz tudinho aí do tutorial, essas partes assim, tudinho E agora, eu vou trazer um pouco da gameplay pra vocês, pra gente dar uma olhada mais aprofundada aí Nas coisas e coisas pra se fazer no jogo, ok? E eu quero já deixar claro pra vocês, antes de chamar a intro, galera É que se você quiser continuar vendo Dragon Ball Awakening aí no canal Deixa o seu like aí, que ajuda, se inscreve no canal, deixa os comentários, deixa os comentários, deixa os comentários aí Falando que você quer que eu continue com a série aí, tá galera? Então pra gente continuar com a série aí, vamos lá pedir 50 likes Se bater 50 likes, a gente continua jogando Dragon Ball Awakening em uma série e vamos jogando sempre que der aí, beleza? Então galera, bora lá pra intro, daqui a pouco eu volto Bora pra intro Bom galera, voltei aqui ó, tem alguma coisa aqui Tem um e-mailzinho aqui ó, é recursos A gente ganhou aqui, ainda estamos aprendendo aqui a fazer as coisas, mesmo em japonês aqui A gente tá aprendendo a fazer as coisas aqui, pera aí, deixa eu voltar Tem alguma coisa aqui também Aí o curirinho que vai upar Vamos rodar aqui a capsulazinha Grátis, né? Tá aí, beleza Não, vamos voltar Agora vamos rodar aqui, será que a gente ganha outro Outro herói aqui? Outro guerreiro Z? Vamos ver Não, não ganhamos nada de Z aqui Nem em A nós ganhamos, quanto mais Z Vamos lá coletar outros recursos que a gente tem aqui Esse aqui é o login diário? Será? Acho que é Vamos dar mais uma olhada em mais alguma coisa Eu só achei ele um pouco pesado em relação à internet Eu não sei vocês, tá? Mas eu achei ele um pouco pesado Ah, tá meio que bugado aqui, pera aí Eu tô usando a internet que eu sempre uso nas minhas coisas Ó, a gente vai... Ô, ganhamos o Vedita, hein? Nossa, tem... Ó, essa menina aí pra comprar, velho Meu Deus Dá uma olhada aqui Login Login Bora lá, então Pera aí Onde que é que mexe num time mesmo que eu esqueci? Acho que é aqui, né? Dá um upgrade nele aqui Eu não lembro onde que mexe no time, não Ah, é aqui, ó Colocar o Vedita aqui, então Aqui é um salve Bora lá, então Vou pegar aí o Cybermen, né? Bora nessa Bora, vamos pular Vamos pular as apresentações, tá, galera? O que tá em chinês mesmo não vai entender nada Eu acho que o Vedita tem que ser um pouco mais pra frente, aparentemente Ah, não, mas tá de boa Ele ataca de longe, tranquilo Tá tranquilo Vamos pular Que eu não quero ver o negócio não, bora lá Ganhei alguns itens ali Olha, tem alguma coisa a mais aqui, ó Ah, ganhei os Yadirob Aparentemente ele deve ser Suporte Alguma coisa desse tipo Depois a gente pega isso aqui Esses recursos Bora, vamos continuar Eu voltei por quê? Não sei Eu acho que a gente consegue colocar o Yadirob aqui, ó Aí, ó Temos o Yadirob como recurso aqui Bora lá pro próximo Agora tem uns carinhas mais fortes aqui do que o Cybermen Aparentemente eles são mais fortes que o Cybermen, né? Ê, lê, lê Pula, não quero ver Vamos ver o Vedita O Vedita é bom, hein, mano O Vedita é bom Olha o Yadirob como suporte Eita, o Yadirob deu a espadada no cara O bicho é bom também Boa, boa Ó, o Vedita ficou confuso ali Eu acho que foi isso Vamos dar o Dockinzan Se eles aguentarem o Dockinzan O Yadirob Já era Rapaz, o Yadirob tá se dando bem ali como suporte, hein, bicho Tá doido Pô, ganhar esse Trunks Trunks Mirai Trunks Vai ser doido, hein, mano O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ah, vai fazer um upgrade aqui, ó Ah, cara Isso faz os upgradezinhos, mano Aqui tem uns recursos aqui, ó Depois a gente vê mais Bora pro próximo Opa, apertei o botão errado ali O céu, também ganhar o céu Deve ser doido também, né, velho Bora Ixi, vai ser facinho agora A Buma senta a metralhadora nos caras, velho Isso aqui você olha com o automático? Acho que é o automático, hein Vamos ver o Quinzan Aê Quinzan Vamos ver o especial da Buma Se der tempo Ah, o Yadirob chegou pra atrapalhar O Yadirob acertou antes Então, galera É isso, velho Não esquece não, cara 50 likes 50 likes Pra gente poder continuar com a série, hein, velho Bora mais um pouquinho aqui Ah, essa mulher aí Tava lá pra comprar ela Essa deve ser boa, né Porque Tava lá pra comprar Não deve ser ruim, pelo menos Eita Vamos pular Vamos pular Não quero Bora lá Não pode ficar vendo muito essa cena Olha Tem umas habilidades de 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 defesa ali Eu tinha um pouco antes de força Quero ver o Vegeta Ah, o Yadirob chegou pra atrapalhar de novo Ah, Gniu Gniu Vamos ver o Vegeta Aê Fatal Flash É, Fatal Flash Eu acho que é isso O Kurilin Rapidamente Ele consegue Ter um suporte De Juntar Esse Poderzão dele É, agora tá mais difícil Agora com o bichinho da Gniu Ali Bora, Goku Então Genkidama Segura Genkidama Então, meu camarada Yadirob chegou Meu Deus Bora lá Messe Kame Mafuba Eu acho que é o Mafuba, né Acho que é isso O que Ah, poxa Eu queria usar o golpezinho da Tite Pra ver de qual era Ficou bolado o Shin da Gniu, hein Mas não adianta Ficar boladão Que aqui é Guerreiro Z, mano Freeza Oh, meu Deus Freeza é muito doido, velho Vem pro level 8, hein Então é isso, galera Se você quiser continuar Como eu disse É só deixar o seu like Deixar o comentário Que você quer Me ver continuando Jogando Dragon Ball Awake, beleza? Eu vou nessa, então Fica assim Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder mais o vídeo E até a próxima Fui 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 Fui